Fala, família Bioexplica! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o monstrão da química, e na aula de hoje eu queria começar te contando uma história. Você sabia que em 1922, numa região do Egito chamada Vale dos Reis, foi achada a tumba de um dos governantes mais importantes do Egito, Tutankhamon? Mas, peraí, como é que a gente sabe que a múmia de Tutankhamon tinha aproximadamente 3.200 anos de idade? Mas, ué, como que eu vou descobrir a idade de uma múmia? Vou procurar identidade no bolso dela? Não, claro que não. A gente vai fazer uma datação por carbono 14. E pra isso, você precisa saber de meia-vida. E aí, bora conferir a aula depois da vinheta? Partiu! Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Bora! E aí, meia-vida? Meia-vida, galera, vai ser, por definição, o tempo necessário pra que a atividade de uma amostra radioativa se reduz a metade. E quando eu falo sobre a atividade, é pra generalizar um pouco. É pra não ficar restrito só em percentual e em massa. Por quê? Eu posso ter a quantidade de emissão radioativa. Por exemplo, como é que a gente mede emissão radioativa? A emissão radioativa pode ser medida em CI. O que significa CI? Significa currir. De marri currir. Manja? Então, currir. Eu posso ter, por exemplo, uma amostra radioativa que inicialmente está emitindo, vamos colocar aí, 600 currir. Beleza? E aí, quando se passa uma meia-vida dessa amostra, o que vai acontecer? Essa quantidade de radiação que está sendo emitida, ela vai decair a metade. Então, de 600 vai pra quanto dentro desse intervalo de tempo? 300. Sacou? Então, é o tempo que a massa daquela amostra, que a quantidade de radiação que ela emite, ou seja, que a atividade dela vai demorar pra decair a metade. Tranquilo? Então, pra você visualizar, eu quero que você entenda e preste muita atenção nesse esquema aqui. Por que eu coloquei esse esquema todo coladinho? Você já vai entender o porquê. Primeiro, eu tenho uma amostra inicial aqui. Como é que vai funcionar o decaimento radioativo dela? Eu tenho inicialmente só esse composto verde aqui, ou seja, eu tenho 100% do verdinho. Beleza? Maravilha. E aí, quando rola um decaimento, quando se passa o tempo de meia-vida, quando se passa o tempo equivalente a uma meia-vida desse composto verde, o que vai acontecer? Esse composto verde vai sofrer um decaimento radioativo. Mas a maioria das pessoas pensa que esse composto vai simplesmente sumir, desintegrar. Não. Ele vai se transformar em outros elementos, ou em outras partículas radioativas, outros compostos químicos. Enfim, eu vou ter uma transformação desse composto verde no outro composto vermelho. Tudo bem? Então, quando você tem decréscimo da quantidade de 1, sempre vai ter um produto sendo formado. E eu estou representando esse produto por esse quadradinho vermelho. Tranquilo? E aí, esse quadradinho agora está sendo composto por duas partes. Eu tenho 50% remanescente ainda do composto inicial, porque eu só decaí a metade, e 50% do produto desse decaimento. Foi que é a parte vermelha. Tranquilo? Bem didático, né? Depois, o que vai acontecer? Essa parte vermelha vai permanecer intacta. Está aqui. Só que ela vai ter um pequeno aumento. Por quê? Metade dessa parte verde vai sofrer outro decaimento. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma queda de 50% para quanto? 25% do composto verde. Espera aí. Então, daqui para cá, eu tive uma perda de mais 25%. E aí, eu vou ter um acréscimo, então, desses 25% que decaíram na parte vermelha. Então, eu vou ter 25% da parte verde e 75% da parte vermelha. Tranquilo? Para o próximo decaimento. Bom, se passou a segunda meia-vida, vai se passar mais uma meia-vida. A terceira meia-vida que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou de 25% para metade de 25%. Que é quanto? 12,5%. Espera aí. Se eu tive um consumo de 12,5%, restando só 12,5% aqui, eu vou acrescentar esses 12,5% que foram consumidos aonde? Aqui nos 75%. Então, 12,5% mais 75% ficou 87,5% de produto radioativo. Tranquilo? Geralmente, as questões de vestibular perguntam o que vai ficar remanescente da sua amostra radioativa. Eu estou querendo te mostrar uma outra visão por trás disso. Porque não é só o decaimento que você tem. Você tem decaimento em paralelo com a formação do produto. Tudo bem? Beleza? Maravilha! Então, como é que a gente faz para chegar até essa análise matemática aqui? Se liga, filhote. Inicialmente, eu tinha 100% aqui. Concorda? Beleza. De 100% para 50%, a gente dividiu por 2. Certo? De 100% para 25%, eu dividi por 2 e dividi por 2 de novo. Então, eu dividi por 2 ao quadrado. Eu dividi por 2 duas vezes. Então, dividido por 2 elevado ao quadrado. Depois, para ir de 100 para 12,5, eu dividi por 2 quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. Então, daqui para cá, a gente dividiu por 2 elevado à terceira. Espera aí. Eu tenho certeza que você conseguiu perceber que a primeira, eu dividi por 2 elevado à primeira. Opa! Daqui para a segunda meia-vida, eu dividi direto aqui por 2 elevado à segunda. Dividi por 4. Daqui para cá, eu dividi por 2 à terceira, na terceira meia-vida. Então, a gente consegue chegar a um padrão de decaimento. Eu consigo chegar a esse padrão. A quantidade final que eu vou ter, vou colocar aqui, MF. E aqui eu vou colocar o M0, eu vou chamar de MI. Massa inicial, tá bom? Para ficar mais didático. Então, a massa final que você vai ter vai ser igual à massa que você tinha no início, ou percentual, ou a quantidade de emissão radioativa, dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. Aqui eu coloquei em massa, porque geralmente essas questões trabalham com massa. Mas poderia ser a quantidade de radiação final vai ser igual à quantidade de radiação inicial dividido por 2 elevado a N, onde N é o número de meias-vidas. Podia ser também percentual. O percentual final é igual ao percentual inicial dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. Então, aqui, o N é o número de, vou botar aqui, MV, é o número de meias-vidas. Tranquilo? Beleza? Muito fácil, né? Então, eu quero mostrar agora para você como é que ficaria o gráfico dessa lei radioativa aqui. Vou mostrar rapidinho. Mas antes, é claro, eu vou deixar você tirar aquele seu print esperto. Manda ver. Vamos lá. Printou? Beleza. Próximo quadro, então, a análise gráfica. Bora! E aí, como é que ficaria a análise gráfica para determinação de meia-vida? Galera, isso já foi questão do Enem, hein? Então, se liga. Eu tenho a seguinte, Lee. A sua atividade final, eu especifiquei aqui, vou trabalhar com massa. A massa final vai ser a massa inicial dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. Você também pode encontrar essa lei aqui da seguinte forma. MF é igual a MI vezes 2 elevado a menos N. Tudo bem? É, 2 elevado a menos N é igual a 1 sobre 2 elevado a N. Tanto faz. Tudo bem? Beleza. Então, como é que vai ficar o gráfico? A cara do gráfico, primeiro, você já consegue ver que é uma exponencial decrescente. Na verdade, aqui eu tenho uma função exponencial, certo? Exponencial decrescente. Então, eu vou ter essa cara aqui para o gráfico dessa função. Beleza. Então, eu vou ter o seguinte. 120 vai ser a minha massa inicial. Meu gráfico está trabalhando massa no eixo Y e tempo no eixo X. Beleza. Então, eu tenho primeiro uma massa 120. Por que 120? Porque eu quis. Eu escolhi fazer esse gráfico aqui. Podia ter sido 190, 280. Eu escolhi 120. Tudo bem? E esse gráfico vai ser dado lá no exercício, lá na sua questão. Fica despreocupado. Beleza. Então, eu tenho 120 gramas de massa. Quando se passa uma meia-vida, eu vou de 120 para quanto? Para 60. Então, eu passo em que eu decaí de 120 para 60 gramas desse material radioativo. O que aconteceu? Se passaram... Opa, o tempo está em 1 unidade? Dias. Então, se passou o equivalente a 8 dias. Beleza. Então, eu já posso concluir que a meia-vida, o tempo de meia-vida desse material é igual a quanto? É igual a 8 dias. E o que eu faço para reforçar a minha hipótese? Eu faço o seguinte. De 30 para 60, eu vou ter um outro decaimento, uma outra meia-vida. Ó, daqui para cá rolou uma meia-vida e daqui para cá vai volar a segunda meia-vida. Beleza. E aí, quanto tempo vai se passar? Mais 8 dias. Então, você vem aqui no gráfico e marca. Vamos lá. Aqui. Pá, pá, pá. Aqui. Então, se eu venho para cá e marco esse outro ponto, com certeza vai ser o equivalente a 16 dias. Por quê? Uma meia-vida, 8 dias. Duas meias-vidas, 16 dias. Tranquilo? Duas vezes 8. Tranquilidade? Beleza. Então, determinação de meia-vida só de olhar o gráfico. Tira aquele seu print esperto. Printou? Beleza. Galera, agora eu quero fazer o seguinte. Vamos supor, vamos criar um problema aqui agora, ao vivo. Se liga, ao vivo na gravação. Mas, enfim, estou criando aqui agora. Essa ideia veio agora. É o seguinte, vamos supor que você tenha um material que vai se decair, mas em vez de ser percentual exato, como a gente sempre tem nas questões, tipo de 100 para 50, para 25, eu vou fazer o seguinte. O decaimento foi não para 25%. A gente teve decaimento de 100 para 75%. Então, o percentual final vai ser igual a 75%. Beleza? Eu quero saber quantos dias se passaram para rolar esse decaimento de 75%. Se liga, monstrão. Vem junto comigo. Solta teu lápis e olha para cá. Eu vou dar o tempo para você printar. Você vai poder dar pausa no vídeo e ficar quanto tempo você quiser voltando para você poder entender. Olha para cá. Eu quero toda a sua atenção agora. Larga seu lápis. Soltou? Beleza. Vem comigo, monstro. O lance é o seguinte. Eu só tenho um decaimento de 75%. Então, nosso decaimento é assim, ó. Ou melhor, o percentual final é de 75%. Quanto a gente tinha no início? A gente tinha 100%. Eu não especifiquei o valor de massa agora. Eu só sei o valor de meia-vida. 100% desse isótopo radioativo. Em vez de decair para 50%, a gente decaiu para quanto? Não chegou a ser uma meia-vida. Eu vou botar aqui uma meia-vida. Beleza? MV. Se fosse uma meia-vida, ia cair para quanto? Para 50%. Então, olha só. De 100% para 50%, quanto rolou de decaimento aqui? Menos a metade. Ou seja, menos 50%. Mas concorda comigo que dos 100% para os 75% que a gente está querendo... Vou puxar uma seta aqui exatamente na metade. Daqui para cá, monstro. Opa, trocar a cor. Daqui para cá, você concorda comigo que a gente teve um decréscimo? De metade de uma meia-vida? Ou seja, menos 25%. Pera aí. Metade de uma meia-vida. Se uma meia-vida tem 8 dias, esse período aqui do decaimento de 25% vai ser equivalente a quantos dias? 4 dias. Você ligou? Por quê? Porque aqui só rolou meia-meia-vida. Meia-vida fica estranho, né? Mas meia-meia-vida. Como assim? Metade de uma meia-vida inteira. Então, aqui nós só teremos tido o decaimento de metade de uma meia-vida. Sacou? Então, quantos dias a gente tem passados aí nesse decaimento? 4 dias. Foi ou não? 4 diazinhos só porque uma meia-vida são 8 dias. Metade de uma meia-vida, 4 dias. Difícil, monstro. Tranquilidade, não é? Beleza? Vou dar mais um espaço para você printar. Tira aí o seu print. Então, agora eu vou mostrar para vocês, conforme prometido lá no início da aula, como é que a gente faz datação de uma amostra radioativa a partir desse decaimento. Vamos embora? Partiu. E aí? Como é que a gente faz para determinar a idade de uma amostra radioativa? Quanto tempo aquela amostra radioativa tem? Bom, então determinação de idade de uma múmia por datação isotópica. Na verdade, não só múmia. Eu posso determinar a idade de uma múmia, posso determinar a idade de um fóssil. Só que, claro, para a múmia eu vou usar carbono-14, que tem uma meia-vida de 5.700 anos mais ou menos. Só que, para um fóssil, cara, eu não vou usar o carbono-14. Por quê? 5.700 anos é um tempo muito curto para o tempo geológico. Para o tempo biológico, para a gente, 5.700 anos é muita coisa. Só que para o tempo geológico é pouca coisa. Então, para um fóssil, 5.000 anos são pouca coisa. Então, eu preciso de um elemento com uma meia-vida maior, mais longa. Tranquilo? Beleza, mas para determinar a idade dessa múmia, o carbono-14 é show de bola. Então, eu tenho uma meia-vida de 5.730 anos. Anota aí, 5.730. A amostra tem 75% da quantidade inicial de carbono-14. Então, eu tinha 100 gramas no início, agora só tenho 75 gramas. Eu tinha 200 gramas no início, agora eu vou ter quanto? Vou ter só 150. Sacou? Então, você só vai ter 75% da quantidade inicial. Vamos trabalhar com termos percentuais. Depois, eu pergunto o seguinte, qual a idade dessa múmia? Quantos anos essa múmia tem? E aí, o que você vai fazer? Você vai pensar no seguinte. Primeiro, se eu tivesse uma meia-vida completa, pensa no decaimento. Eu iria de 100% para 50%. E aí, quantos anos essa múmia teria? 5.730. Beleza. Porém, o que acontece é que não rola o decaimento de uma meia-vida inteira. Rola metade de uma meia-vida. Porque daqui para cá, a gente tem um decaimento de 50%. E aí, metade desse decaimento seria menos 25%. Então, metade de uma meia-vida. Daqui de 100% para 75%. Então, eu vou ter um decréscimo aqui de quanto? De menos de 25%. Tudo bem? Beleza. Então, eu só vou ter 75% do restante. Então, metade de uma meia-vida. Sacou? Então, aqui, o tempo, o ΔT é igual a metade de uma meia-vida. Que é igual a quanto? A metade de 5.730 dá 2.865. Tudo bem? Beleza? 2.865. Metade de uma meia-vida. Mole. Beleza. Então, 2.875 anos. Marquinhos, mas como é que você pensou nisso tão rápido? Pensei assim, filhote. Uma meia-vida completa teria quanto tempo? 5.730 anos. 0,5 MV, ou seja, metade de uma meia-vida teria X anos. Então, X aqui, meio vezes 5.730 vai dar 2.865 anos. E essa é a idade dessa mulher. E se tivesse passado 3 meias-vidas? 3 vezes o valor da meia-vida. Tranquilidade? Espaço para você tirar o seu print. Printou? Família Biu Explica, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Continua com a gente. Não desiste. Foco no seu sonho, foco na sua luta. Conta com a gente aqui do Biu Explica, porque a gente está junto e a gente está aqui na pressão, trabalhando muito para ver você cada dia um pouco mais perto do seu sonho. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Biu Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Tchau, tchau, tchau.